Vou procurar um cara Vai, Cacá, seu filho Galera, pra quem não tá entendendo o vídeo É que o menino Manda um encontro pra minha prima aqui no Free Fire E fala Oi gatinha, por que não ia responder, tá ligado? Então eu vou trocar umas ideias com ele aqui Vou tentar matar ele aqui Vou tentar matar a raqueada Então eu vou botar nosso negócio aqui Eu vou tentar matar ele Na partida com Deixa eu ver se ele tá Pra quem não tá entendendo o vídeo É que tem um moleque Falando um monte de bosta Falando um monte de bosta Pra minha prima Então nós vamos trocar umas ideias com ele É isso Vou matar um zumbi aqui Pra não ganhar loot Cadê um zumbi aqui pra nós Pipocar a cara dele Cadê? Vem zumbi Olha ele lá, olha ele lá Eu sei jogar, né Fica aqui Vem aqui, ó Seu zumbi do caramba Vou dar um Vai Vai Toma a cabeça, filho Vai Toma, 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 toma Toma, toma, toma Ai Peguei Deixa eu te ajudar aí Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Vamos galera, vamos O ever Boa 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 Manda, eu tô com uma arma Eu vou matar ele, escondido Tô vendo ele Mataram o Cacá É squad, não é squad, é squad, squad, vaza, vaza Só vim matar minha gangue, filho Aí eu vou desligar, ó, o que você pode falar Cadê o miserável? Vem, miserável Vem pra dar um pipoco, não sei Vem pra me dar um pipocão gostoso, não sei Vem pra me dar um pipocão gostoso Cadê o safado lá, ó Vou pipocar, cara Uma safada Matei um squad sozinho, filho Deixa eu ver Falta mais um, parça Tomara que eu não morro A grosa A grosa Toma um kit, né Deixa eu ver Aqui não tem um box Ô, deixa eu personalizar meu wood Porque tem um lado do celular que não pega Deixa eu personalizar Eu tenho personalizado Deixa eu personalizar aqui Esse daqui eu gosto de deixar aqui Salvar Deixa eu personalizar de novo Esse daqui aqui Salvar Deixa eu personalizar de novo E esse daqui aqui Salvar Já era Tô de grosa agora, hein, galera Ah, será que eu vou ganhar? Opa Tô tampando aqui o áudio Será que eu vou ganhar, galera? Torçam por mim Eu tô sentindo Morreu Vou lá para a sua Melhor escolha Vou matar a sua Porque eu não tinha outro mapa Colocar Eita, Benji Eita, Benji Vem, gatinho Você não sabe tudo, não Para que venha Vamos passeio Tem um zumbi aqui, ó Vou matar para ver Ah, tá mal longe Olha uns ali, ó Vem, zumbi Vem, zumbi Ó Eita, o zumbi Tá rocadinho, hein Eu sei Vamos ver se aqui tem um cogu Aí, tem E aí, galera Vocês estão gostando do vídeo Já se inscreve, hein E o like E aí, o que? Aos um dia ali, parece Mais um de seus currões Eu acho que tem gente aqui Cinco Chamei um drop Vamos ver se os pominhos de drop Vai vir atrás Não tem ninguém aqui Fica grosa Esse drop não cai Nem pra ter uma MP40 aqui Olha o lança Olha a grosa de 4x Pega Agora eu vou correr Vou ficar de lança Vou tentar meter alguém de lança Vamos lá 17 views Ele é mais de 16 caras Tem cara em pique Na pique Eu gosto mais de pique Panelinha Olha aqui Olha aqui Olha a ideia Vamos falar free fire Free fire Free fire Free fire Já usaram o upador Opa tem gente ali Olha o pontinho É verdade Cadê o gatinho Aqui Eita Tem alguém matando geral Ali Tem alguém ali Olha Tem que avançar Ele vai ter que vir No carro da safe Eu tô tentando ver ele Tá marcando Vai passar aqui Ai amor Eu não vou montar Você jogar Olha esse cara Ele vai ter que vir Por causa da safe E eu tô quase Eu tô quase pertinho da safe Sai da porta Sai da porta Sai da porta Ai já eu não saí Como que pode voltar atrás Não dá Qual o cara ali Eu não sei Como é você Eu já Eu já Eu tô mostrando que você tá online Tá bom Eu passei Eita o cara ali O cara ali Ai O cara ali Nossa não viu né Não Tá vendo o botão Mas Não tem que ser O cara Oxi Então, vamos sair daqui. Então, galera, foi esse o vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like. É nóis. Eu vou parar de gravar aqui e colocar o celular pra carregar. Falou, galera. Se vocês gostaram, consegui aí, né? 3 quilos, né, papito? Então, é isso aí. Falou e fui! Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like.